Bom, como fazer tumba? Primeiro A entrada Chave escondida de tumba Nome do calabouço, tumba ancestral Vem pro segundo teleporte, deserto da alimentação Vem aqui no mesmo local onde você entra Pra fazer a caverna do pânico Último calabouço, tumba ancestral 60, talvez até um pouco menos de PA dependendo da sua classe Você vai conseguir fazer numa boa Vou ficar aqui sempre com full bot Pra fazer um pouco mais rápido Matou os três? Corre pra cá Matou, vai liberar o portão Seu foco é matar guardião escorpião Lura um pouquinho Mata aqui Três Agora mata os oito bichos Mata todos Mata todos Lura E Mata Você já pode trocar BM Mais fácil Full debuff E elemental Ou, obviamente, os seus overs Claro que depende do tempo de resfriamento dos overs Eu vou usar elemental porque o tempo de resfriamento é muito rápido Já cancela a BM Não vou mais precisar dessa BM2 Quebra o baú E aqui você vai matar os guardião escorpião Mas o foco é aguardar nascer o correto Vai nascer daqui a pouco um guardião escorpião Que vai ficar com uma mensagem vermelha O foco dessa DG é justamente isso Matar os mobs que tem a mensagem vermelha no topo É esse aqui Nasceu e ele tá ali com um sling Mata ele Vou gravar três Vou poner essa energia nele já E agora mata os mobs que nascerem São os feiticeiros guardião do tempo Aqui é mais chatinho Vou tentar lurar esse que tá Aqui no canto Tirar a visão dele Vamos ver se ele vem Aí, aí, cara Parou aí Quebra o baú agora Vai nascer o segundo boss Mesmo que tivesse malogro Eu não uso malogro nele Pra deixar resfriado pro último boss Achei que tinha morrido Vou usar B2 aqui A mesma coisa Mata apenas Os que estão com a mensagem vermelha na cabeça E é nessa mesma sequência E é nessa mesma sequência que eu vou matar Primeiro esse aqui Ó, você veio daqui Vem direto nesse O segundo, ó É o Snam Depois vai ser o Tarrat Arbarrar E Rasta Deslizei sem querer Agora cancela B2 E vai de B3 Não usa malogro Malogro não Malogro só pro último agora Eu vou guardar elemental também Full debuff Faz uma sinergia pra usar o elemental Faz uma sinergia pra usar o elemental E me deu silence Renovo o abissal O grande sorte Renovo o abissal, né? O grande sorte O que acabou de ir? Pois não A díga A díga A díga A díga É A A A A A Tchau, tchau.